E aí galera, beleza? Só passar aqui um aviso pra vocês. A gente veio aqui no abrigo, a gente encontrou um abrigo pra entregar as coisas. Na verdade não é um abrigo, na verdade é uma casa de apoio, né? Por causa dessas famílias que perderam casas, perderam um monte de coisa. E aconteceu que a gente conversou com os responsáveis daqui e aconteceu que eles deram duas alternativas pra gente. Uma foi ficar aqui hoje, hoje é sábado, e entregar a partir das seis horas. Só que seis horas fica muito escuro e a iluminação vai ficar péssima. Também deram outra alternativa de fazer amanhã, às três horas da tarde. Então o que a gente resolveu fazer no domingo, amanhã, às três horas da tarde, a gente vai voltar aqui e vamos fazer a realização das roupas, no caso. Então, espero que vocês acompanhem até o final, entendeu? Vai ficar muito legal esse vídeo. E já deixa o like aí galera, compartilha, se inscreve no canal, você que tá vendo agora. Só acompanha o restante do vídeo, beleza? A galera que tá me ajudando é essa galera que eu vou mostrar agora. Essa daqui é a galera que tá me ajudando. Esse aqui é o que é a correr, esse cara aqui que quer correr. Aí é o Matheus lá, a K-Emily, o João Lucas. Aí esse aqui é o cameraman de hoje, esse cara aqui, ó. É o Frangolino, o James. Esse aqui é o Pepe que tá comigo sempre aí, me ajudando. E essa daqui, a Vitória. Essa aqui já me esqueci porque parece com o nome daquela. Kailani. Kailani. Não, esse é o nome fácil. Kailani. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto